Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje não vai ser review de coisíssima nenhuma, um vídeo um bocadinho diferente, aliás, um vídeo que eu já queria fazer tipo à bué com vocês, um vídeo de Q&A. Sinto que já não faço há bastante tempo e já ouvi vários temas que se calhar vocês já me queriam ter perguntado há imenso tempo e eu gosto sempre de interagir com vocês e responder às vossas perguntas, aos vossos comentários. E portanto, bora lá então começar este Q&A. Pessoal, antes de começarmos o vídeo, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, ok? Vou deixar aqui o meu lindo Instagram e portanto sigam-me por lá que eu meto lá muitas coisas e pronto, bora então começar o Q&A. Pessoal, eu, para o Q&A, eu pus cenas no Instagram, no meu Instagram e pus também no YouTube para vocês fazerem perguntas. Vou começar no Instagram, porque não houve muita adesão, digamos assim. E tenho aqui apenas duas perguntas do OhMyCod, uma pessoa assídua a este canal. E a primeira pergunta é, achas que o Nuno Mendes vai sair em Janeiro? É assim, eu vou dar a minha opinião sincera. Eu acho que não, eu acho que o Sporting vai tentar ao máximo não vender as suas pérolas no mercado de inverno, porque, não sei, acho que estamos a fazer uma campanha tão positiva este ano, que seria um bocado deitar para o lixo tudo aquilo que estamos a construir. Portanto, acho que não faz qualquer sentido estarmos a vender já o Nuno Mendes, a não ser que batam a cláusula de rescisão e o Sporting esteja a precisar urgentemente de dinheiro, que está sempre, mas eu acho que isso não vai acontecer e espero que não seja vendido, sinceramente. Acho que não, acho que não. Segunda pergunta, este ano levamos alguma taça para casa? Bem, a supertaça, claro que não. Em relação à taça de Portugal e à taça da Liga? Não sei, é difícil prever, mas... Não sei, pessoal. Por acaso, é muito, muito difícil de prever se vamos levar alguma taça para casa. Mas eu vou responder o seguinte, eu acredito que uma das duas taças vamos conseguir vencer. Ou a taça de Portugal ou a taça da Liga. É a minha previsão. Depois, em relação às perguntas que foram feitas no meu canal do Youtube. Primeira pergunta e é do Ribeirete. Desculpem lá se posso estar a dizer mal o vosso nickname ou assim. Quais foram os jogos do Sporting em Alvalade que mais te marcaram? Pela positiva e pela negativa? Bem, pessoal, eu estou já a pensar naqueles que me vêm à minha cabeça. É assim, eu não sou de Lisboa. Eu nasci em Coimbra e vivi em Coimbra até aos meus 22, 23. Portanto, eu era muito raro ir ver os jogos do Sporting. Portanto, só quando vim para Lisboa viver mesmo e trabalhar é que comecei a ver mais regularmente, a ir ao estádio e a ver os jogos do Sporting. Portanto, pela positiva, aquele jogo que me vem logo à memória foi a meia-final da Taça de Portugal em casa, que o Sporting precisava de ganhar 1, 1-0, 2-0, já não me lembro. E o Bruno Fernandes fez uma exibição fantástica. Eu lembro quase que chorei. Não sei, foi contra um rival, contra o Benfica. Esse jogo fez-nos chegar à final da Taça de Portugal. Portanto, foi mesmo muito, muito emocionante para mim. Foi sem dúvida acho que um dos jogos que mais vibraem no Sporting. Os que marcaram pela negativa, sem sombra de dúvidas, que para mim dos piores jogos que vi do Sporting foi para o campeonato em que o Sporting foi goleado em casa pelo Benfica. Se não me engano, 4-1, 4-2, 5, já não me lembro, pessoal. Ponham aí nos comentários qual é que foi o resultado, mas eu sei que fomos completamente humilhados. Aliás, foi a vez em que eu saí do estádio o mais rápido possível, era um país de 60 e tal minutos e eu decidi abandonar o estádio porque estava a ser um jogo horrível. Portanto, acho que foi mesmo a minha pior experiência enquanto adepta de um jogo do Sporting no Estádio Alvalade. Próxima pergunta. Eduardo Rodrigues. Qual o jogador mais bonito e o mais feio atualmente no Sporting? Bem, esta pergunta tenho que pensar um bocadinho. Em relação ao jogador mais bonito do Sporting? Ok, acho que já tenho um dos mais bonitos para mim. Vou dizer João Palinha. João Palinha, um jogador bonito, na minha opinião. Em relação ao mais feio? João Mário? Não quero estar a ser mais o Mário no Santos, não prestam muita beleza, mas isto é super subjetivo, pessoal. Mas digam-me a vossa opinião. Depois, qual ponta de lança achas que o Sporting devia de ir buscar em janeiro? Y no PZ. Qual é a ponta de lança que o Sporting devia buscar em janeiro? É assim, aquele que me vem logo à cabeça, que acho que seria uma excelente adição ao pontelo do Sporting, seria o Paulinho do Sporting Braga. Mas tenho perfeita consciência que o Braga está a pedir imenso dinheiro pelo jogador. Não os culpabilizo, não é? Como é óbvio, o Paulinho tem feito excelentes épocas e até já foi à seleção. E o Sporting não terá dinheiro para o contratar, mas para mim seria o ponta de lança de eleição para contratarmos em janeiro. Opa, que bem precisamos de um ponta de lança, sem dúvida. Quando viste o teu primeiro jogo em Alvalade? Pessoal, eu sou de 92, portanto eu ainda cheguei a ver jogos, pelo menos dois jogos, no estádio velhinho de Alvalade, o estádio anterior a este, mais recente, como é óbvio. E eu penso que o meu... Eu não tenho a certeza que teria que estar a perguntar ao meu pai, mas acho que o meu primeiro jogo em Alvalade foi no estádio antigo. Opa, e se não me engano foi entre 1999 e 2001. Ou 2002. Entre esses anos, eu sei que fui ver um jogo do Sporting no estádio velhinho e como é óbvio foi o meu primeiro jogo, devia ter pai e 7 ou 8 anos. Não faço ideia. Isto foi do Ivo Tavares. Obrigada pela pergunta. David X Lopes, acreditas que os clubes portugueses na Europa podem chegar mais longe do que o habitual? Bom, eu aqui estou a contar que estejas a falar do Porto, Braga e Benfica. Eu acho que vou pôr o Porto de parte, porque o Porto está na Champions League e acho que o Porto ter chegado às oitavos de final, para mim, já é uma época bastante positiva. Portanto, acho que para mim o Porto chegou bastante longe. Chegar às oitavos de final da Champions não é nada fácil. Muitos parabéns ao futebol do Porto. E acho que está a ser uma excelente prestação. E acho que agora o Porto vai calhar um dos grandes tubarões. Eu duvido que passe à fase seguinte. Mas ainda assim, excelente fase. Oitavos de final é muito bom mesmo. Em relação ao Braga e o Benfica, eu acho que ambos acabaram em segundo lugar também. Portanto, vão apanhar ali alguns dos tubarões que saíram da Champions League. E não estou a ver o Braga a passar desta fase, dos seis alvos de final. Peço desculpa, Braga. Acho que o Benfica tem equipa para chegar um bocadinho mais longe. Portanto, eu acredito que talvez o Benfica chegue aos quartos. Assim, quartos de final, no máximo. O Braga acho que será eliminado agora nesta fase. É a minha opinião. Depois, Yuri Ribeiro. Achas que a defesa do Sporting é a melhor do campeonato? Bom, temos aqui o fator de que é em termos estatísticos. Acho que somos o clube com a defesa menos batida, se não me engano. Não sei se ainda continuamos a ser, mas éramos. Agora, a minha opinião, não. Não temos de todo a melhor defesa deste campeonato. Até porque, para mim, os nossos defesos centrais é uma das grandes lacunas neste Sporting. Quer o Luís Neto, quer mesmo o Fedal, não me convencem. Claro que o Coates já é um defesa que está connosco há bastante tempo. Dá alguma tranquilidade. E, acima de tudo, tem faro de golo, que é bom. Mas Luís Neto e Fedal, para mim, não me convencem. E acho que precisamos urgentemente de uma defesa central. Portanto, para mim, não temos a melhor defesa do campeonato. Depois, Rodrigo Clemente. Varandas ou Bruno de Carvalho? Bem, esta é fácil. Como é óbvio, Varandas. Apesar de que eu não gosto dos dois, mas tendo que escolher Varandas. Depois, próxima pergunta. Hugo Santos, qual é o top 3 de portugueses que vai brilhar na seleção portuguesa num futuro próximo? Top 3. Bom, eu diria, no momento, acho que se ele continuar assim, poderá vir a ser o futuro lateral esquerdo da seleção nacional. Pedro Gonçalves tem que ir mais cedo ou mais tarde. Tem que ir à seleção. E acho que vai ser um excelente médio no nosso conjunto de excelentes médios que já temos na seleção. E, diria, João Palhinha. Eu acho que o João Palhinha já merece também brilhar nesta seleção portuguesa. Portanto, acho que diria este top 3. João Palhinha, Pote e Nuno Mendes. Depois, André Badejocas, qual é o teu jogador de Sporting preferido sem ser os 5 Violinos? O Bruno Fernandes e o Mathieu. Bom, qual é que é o meu jogador do Sporting preferido? Bom, esta eu acho que vou responder. Não, pessoal, não é o Cristiano Ronaldo. Para mim, o meu jogador preferido do Sporting, infelizmente, não o consegui ver a jogar no Sporting. Quem viu a jogar no Real Madrid e no Inter de Milão é o Luís Figo. Para mim, é o meu jogador favorito. Aliás, o Luís Figo é o meu jogador favorito português de todos os tempos e é o meu jogador favorito do Sporting. Depois, Dan de Pan Cinema Channel. Messi ou Ronaldo? Esta é fácil, pessoal. Se vocês já me conhecem há bastante tempo, sabem perfeitamente que, para mim, o melhor jogador de sempre é Lionel Messi. Sem dúvida alguma. Tenho, acho que tenho um prazer enorme, acho que eu e qualquer pessoa, de poder ver este jogador a jogar. Portanto, temos muita sorte de viver nesta geração. Messi, sem dúvida. Depois, outra vez Hugo Santos. O que achas de Rubén Amorim? Ora bem, Rubén Amorim... Eu acho que é um treinador que tem bastante potencial. É um treinador que não tem medo de apostar nos jovens. Acho que também é um treinador que tem as ideias claras assentes na sua cabeça. Isso é bom. É um treinador jovem, com muita margem de progressão. E acho que até agora o trabalho que ele tem feito no Sporting, principalmente na época passada com os jogadores que tínhamos, tem sido muito boa. E acho que este ano está a construir realmente uma equipa no Sporting muito boa. está a cultivar alguma cultura que faltava neste Sporting. E estou muito curiosa para saber como será esta época ao leme do Rubén Amorim. E se realmente tivermos sucesso este ano com o Rubén, dificilmente ele continuará no Sporting para o próximo ano. Depois, melhor jogador do Sporting? Bom, neste momento, sem dúvidas, pode. Não há aqui qualquer dúvida. E pronto, pessoal. Terminaram as perguntinhas que vocês me fizeram. Eu espero que tenha respondido de forma clara aquilo que vocês me quiseram perguntar. E é isso, pessoal. Eu decidi fazer este Q&A, porque agora vai haver uma pequenina pausa no campeonato. Vão haver jogos da Taça de Portugal, Taça da Liga. E como vocês sabem, eu não costumo fazer reviews desses jogos, a não ser que o Sporting chegue a uma fase já bastante adiantada. Mas, tirando isso, não costumo fazer reviews. Portanto, ainda vai demorar até sair a próxima review do Sporting. Por isso, eu decidi fazer este Q&A. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, ok? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. É importante, pessoal, para eu saber o vosso feedback. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo. Se querem que eu traga mais Q&As. Quanto tipo de vídeos querem que eu traga. Deixem-me boas ideias, porque eu não quero que o meu canal fique apenas preso às reviews do Sporting. Quero também trazer outro tipo de conteúdos. Portanto, deixem tudo isso nos comentários. E partilhem este vídeo nas vossas redes sociais, com os vossos amigos. Quero que sejam Sportinguistas, Benficistas, Portugistas. O que interessa é termos saúde, estarmos aqui e apreciarmos e vermos o futebol. Felizmente, apesar de não poder haver adeptos no estádio, podemos ter o prazer de poder ver os jogos a partir da televisão. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vemos-nos num próximo vídeo. Peace!